Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Uma mentira só se atingir com alguma notícia no contexto da sua vida. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Marquei? O que é o Jornal André Amorim? Estas outras notícias vão se me saber. Vamos lá no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto para o churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 quilos de cartão, 30 litros de bebida e 3 quilos de farófona. Tá faltando a carne. Tá lá na sala. Busca. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais R$19,90. Compre o Jornal Odia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Música O que é isso? E o telefone é o 022-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Inundinha Bêbado do IBGE Um bêbado entra no ônibus e diz Quem é corno, levanta a mão Mas só três homens levantaram a mão Então ele muda a pergunta Quem é corno, levanta a mão E quem é boiola, fica com ela abaixada Eita fé, pegou pesado As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Linha amarela A TAPM Para multar carro velho V-Expressa vai contratar Tropa de 100 homens Do bico legalizado Para fiscalizar irregularidades Na rodovia E em veículos Que ponham em risco A segurança do trânsito Carros que circulam Com falas apagadas E tentam escapar do pedágio Estão na mira Mais 1.090 policiais do programa Vão reforçar a segurança Em três municípios da Baixada E interior Veja a lista das cidades Na página 6 do dia Na página 10 Na sessão Rio de Janeiro Site pornô Vazou as fotos íntimas De Digna Atriz Depõe hoje Na página 31 Na sessão Paris Pedro Leonardo É submetido A traqueostomia Em São Paulo Entre as páginas 24 e 27 Do seu jornal dia Presidenta Petrobras Ensina a subir na carreira Graça Foster Teve infância humilde No humor do adeus E diz que jovem Deve se preparar E sempre lutar Para o teu melhor Na página 20 Na sessão Economia Pacotão de concursos Quase 28 mil vagas E salário De até 14 mil reais Na página 12 Na sessão Rio de Janeiro Ferraz Sem placa de Thor Batista É apreendida em inglês Na sessão Ataque Nem a gandula Salvou o fogão Fluzão Com a mão na taça Thiago Neves E Fred Fazem a dancinha Da vitória Tricolor Sobre o Botafogo Por 4 a 1 Flu pode até perder No próximo domingo Por 2 gols de diferença Que será campeão E agora Antônio Martinez Luna Foi confirmado Para ser preso Pela agência de investigação Vera Cruzana Depois que ele foi considerado Pelo estupro de um menor Que também levou os vícios E agora luta Contra a dependência Das drogas Que foi causada Seu líder espiritual Segundo o site Wordpress.com O pastor da igreja evangélica La Roca Salvadora Traduzindo em português A Rocha Salvadora Confessou que O que ele fez com as crianças Presumivelmente Para muitas Outras vítimas Foi preservar Foi preparar Aliás Para o serviço espiritual E uma vida Dedicada ao Criador Simplesmente Aproveitou a ignorância Das vítimas E de seus pais Uma vez que Alguns deles Trabalhavam para o pastor O menor Foi internado Em um centro De desintoxicação Depois das violações Sofridas O dinheiro Para a droga Era fornecido Pelo agora Acusado Que também Comprou um telefone Celular Para ligar E dizer que Fizessem coisas Sancerdote Luiz Eugênio Silva Tentou se suicidar Por acusações Pelo filhê Chile Padre Luiz Eugênio Silva Tentou cometer suicídio Quando descobriu Que é um pedófilo Fontes internas Da igreja católica Confirmaram Que o sacerdote Luiz Eugênio Silva Atentou contra Sua vida Quando soube As acusações Contra ele Por abuso sexual Claro que Com sua Procresia de costume A versão oficial É que Ele o fez Porque tem câncer Segundo Os sites La Segunda E cooperativa E cooperativa O padre Silva De 70 anos Foi um professor universitário E secretário pessoal Do cardeal Raul Henriquez E se sabe Que padece De um quadro depressivo Por ter câncer E uma angustiosa A situação pessoal Eu realmente gostaria Que a saúde do sacerdote Silva Melhore consideravelmente E que não se mate Porque ele merece ser julgado E condenado por pediastia Não deve morrer Deve viver muito Atrás das grazes de uma pessoa A depressão que sofre Não deve desculpá-lo E ao menos evitar Que suas vítimas Recebam a justiça Que merecem Muito bem Muito bem Muito bem E agora E agora As notícias Do site Ovo Chico E agora Outra que voltou Para o sistema religioso Ou pelo menos Está no sistema religioso Né Mas Mas Agora está mais fervor Perla Larga o funk E vê a cantora evangélica A artista Vai lançar CDs Com músicas gospel Ainda este ano Conhecida como A rainha do funk melody Perla largou o gênero musical E se converteu Agora Ela é evangélica Quer dizer É do sistema religioso Né A decisão aconteceu Depois do relacionamento Com Cássio Castilhol Pai de Perla Primeira filha do casal A cantora Que agora Assina como Perla Castilhol Desistiu da gravação De seu primeiro DVD E vai lançar No segundo semestre deste ano Seu primeiro CD Com músicas evangélicas Perla está frequentando A igreja A vida plena Na freguesia Bairro da zona oeste Do Rio de Janeiro E já faz parte Do ministério de louvor Nascida e criada Em berço evangélico Nascida e criada Em berço evangélico Como eu Né Fui nascida e criada Em berço evangélico Perla se afastou Da igreja Aos 14 anos Quando estou Nas paradas de sucesso Com a música Tremendo vacilão Aquela Eu morri pra caramba Tremendo vacilão Tá todo arrependido Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora Baba Bombu Vai correr atrás de mim Tchua-tchua Tchua-tchua Oh-ah Oh-ah Tchua-tchua Tchua-tchua Oh-ah Na madrugada É Tchua-tchua De lá pra cá Ela emplacou Música em trilhos de notela E fez shows Por todo o país E até nos Estados Unidos E Japão Aliás Tem aquela Tem aquela outra Outra música É É Da perla Agora Não Tem várias músicas da perla Né Que fizeram sucesso No mundo secular Né Ah Lembrei aquela Eu vou 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 Dançar Eu vou 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 Dançar Né A mudança aconteceu Quando perla mudou Os músicos de sua banda E conheceu seu marido Baixista Cássio Castilhol Que assim como os novos músicos Também é evangélico A partir da aproximação Com a religião Aconteceu a A conversão Aconteceu naturalmente Pelo Twitter A cantora recebeu diversas mensagens De outros artistas evangélicos Como Mara Maravilha Davi Sacer Ariane E Fernanda Brum Ao ser perguntada Se virou evangélica Perla respondeu A um de seus seguidores Não me tornei Sou nascida e criada no evangelho Fiquei afastada Mas a voz do Espírito Santo Falou mais alta em meu coração Em outro momento A cantora relacionou A antiga carreira Com a nova A palavra de Deus Diz que Ele não divide a glória dele Com ninguém Resumindo Ele quer ter exclusividade sim Meu esposo não me obrigou a nada Isso é promessa de 23 anos atrás Nem o conhecia ainda Segundo a assessoria de Perla Confirmou ao Fuxico A cantora cumpriu Suas obrigações contratuais E fez shows Até 31 de dezembro Do ano passado Ela também conversou Com os integrantes De seus fãs Para que eles amadurecessem A ideia De lá para cá Perla foi convidada Para participar De um reality show E até mesmo Posar nua Mas negou as propostas A cantora desistiu De lançar Seu primeiro DVD Secular Que estava em processo De gravação O que lhe custou Cerca de 320 mil reais Já investidos no projeto Perla também Se desfez de alguns brilhos materiais E está vivendo Uma vida mais simples Depois de 6 anos De fama E glamour Apesar disso Ela garante que está Mais feliz com sua nova vida Segue abaixo A letra Da primeira música De Perla Castilhola Em titulada Estou com você A letra disse assim Estive pensando Em todos os planos Que já fiz O peso dos anos Vi que não fui feliz Posso até sonhar Fazer muitas vontades Acreditar Mas eu vou mudar Ouvir tua voz Sempre me falar Estou com você Eu quero fazer brilhar em você Minha luz Todos vão saber Te escolhi Te chamei No ventre da sua mãe Ninguém viu Nem ouviu O que eu te preparei Estou com você Amor e poder O meu nome é Jesus Todos vão saber Que meu pai Me enviou para te restaurar E o que é meu Ninguém pode tocar E agora A última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Boletim de Pedro Aponta novas melhores O cantor segue estável E teve recuperação Da função renal Um novo boletim médico Sobre o estado de saúde Do cantor Pedro Leonardo Foi divulgado no final da tarde Desta quinta-feira Dia 3 Pelo hospital Cirilo Ibanez De acordo com as novas informações Sobre o estado de saúde Do paciente Em geral Mostra uma evolução satisfatória Com recuperação da função renal O quadro neurológico Segue estável Sem alterações Pedro está internado Desde quinta-feira Da semana passada Dia 26 de abril No Cílio Ibanez Após ser transferido Do Instituto de Ortopedia De Goiânia O cantor sofreu Um grave acidente de carro Na manhã do dia 20 de abril Quando voltava para casa Após um show Em Uberlândia, Minas Gerais Pedro perdeu o controle do carro E capotou Ficando gravemente ferido Assim foi atendido Em tubiário O cantor passou Por uma cirurgia Para conter uma hemorragia No passo No último sábado Os médicos suspenderam A sedação do cantor E aos poucos Pedro apresenta a reação A alguns estímulos A expectativa dos médicos É que o cantor acorde Até o próximo sábado Quer dizer Até sábado Até ontem Sábado dia 5 Caso isso não aconteça Pedro puderá passar Por uma traqueostomia Para preservar as formas mortais Muito obrigado Pela companhia E pela audiência Do Jornal André Mourinho Fica por aqui Um beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se inscrever Tchau pessoal A gente se vê aqui Tchau pessoal A cobertura A gente está contigo Assim é Ava Paz Fui Tchau 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 Tchau